O Saber Direito desta semana é sobre medidas cautelares de natureza pessoal. Apresenta medidas cautelares, prisão em flagrante delito, prisão preventiva, prisão temporária, liberdade provisória e fiança. O professor é o advogado Júlio César Matos, agora no Saber Direito. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio César Matos, eu sou professor de Direito Processual Penal e advogado criminal e vamos hoje tratar das medidas cautelares de natureza pessoal. Vamos hoje aqui ver as medidas cautelares de natureza pessoal dentro do processo penal. Aí você pensa, Júlio, como assim de natureza pessoal? É porque existem as medidas cautelares de natureza patrimonial, de natureza real, só que aqui eu vou tratar das naturezas pessoais. Aí você pensa, né, como assim? Quando a gente fala de medida cautelar, a gente quer cautelar alguém, como é de natureza pessoal, quero cautelar uma pessoa durante o curso da persecução penal, da persecução criminal, ou seja, tanto na fase investigativa, que eu posso prender alguém durante o inquérito policial, durante a fase investigativa, quanto dentro do processo penal, da ação penal, propriamente dita. Aí você pensa, Júlio, e por que a gente fala assim, natureza diversa da prisão, medidas cautelares de natureza diversa da prisão? É porque perceba que com a atualização do Código de Processo Penal, pela Lei 12.403 de 2011, veja que o legislador acabou com a bipolaridade no processo penal da questão da prisão e da liberdade provisória. E aí você pensa, como assim a bipolaridade? Veja, o Código de Processo Penal no artigo 282, ele tratava da prisão, era lá da prisão preventiva, né, e da liberdade provisória. Só que hoje o título mudou, hoje eu tenho das medidas cautelares diversas da prisão, eu trato da prisão, propriamente dita, e das medidas cautelares diversas da prisão. Aí você deve estar pensando, como assim? E por que diversa da prisão? É porque observa que o legislador, ele só tinha, trazia para o judiciário duas opções. Veja que quando um agente era preso, imagina que eu estou prendendo, né, efetuando a prisão de uma determinada pessoa. Imagina que um cidadão foi preso, imagina que um agente foi preso, por quê? Porque estava praticando infração penal. Você sabe que a prisão em flagrante, inclusive, né, vamos tratar em outras aulas aqui no nosso curso, a prisão em flagrante, ela é uma prisão que não requer, não precisa de autorização judicial, não precisa do mandado judicial. E aí o que acontecia muito, quando o agente era preso, você sabe que isso tem que ser comunicado à autoridade judicial, por mais que para efetuar, né, por mais que para a efetivação do flagrante, eu não preciso da ordem judicial, eu devo comunicar ao juiz, eu devo comunicar à autoridade judicial competente, e cabe ao juiz, né, resolver o flagrante. Júlio, como assim resolver o flagrante? Cabe ao juiz verificar se ele vai conceder uma liberdade provisória ou, eventualmente, né, converter numa prisão preventiva. Vê que eu só tenho essas duas opções. O juiz, ele só poderia converter em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória. E é a partir daí que a gente fala, acabou a bipolaridade, porque hoje eu tenho, né, uma terceira opção. Veja que eu não estou mais naquele extremo, ou prende ou solta. Hoje eu tenho um meio termo, porque eu observo aqui, para o acusado, a medida da prisão é muito severa. Veja que é algo muito duro para aquele que, em tese, né, presumivelmente inocente. Você sabe que qualquer pessoa é presumivelmente inocente, né, enquanto não ocorreu o trânsito em julgado em uma sentença penal condenatória. Então, imagina, eventualmente você pode ou não ter praticado a infração penal. E aí, leia-se infração penal, crime ou contravenção. Lembra lá, né, dos sinônimos, né, para contravenção, crime é não, delito liliputiano, né, termos aí trazido pela doutrina. Só que aí, observe, para praticar um crime, não é tão simples. Aí você pensa, né, como assim, Júlio, não é tão simples praticar um crime? Eu posso ali, né, mediante um disparo de arma de fogo, matar uma pessoa. É verdade, mas preste atenção. Quando você está diante de um crime, propriamente dito, você não pode chegar e dizer assim, matar alguém simplesmente, né, sempre vai ser crime, porque você pode estar diante de um excludente de ilicitude. E aí, qual é o detalhe? Eu posso matar, mas está em legítima defesa. Eu matei, mas para me defender. Eu posso ter praticado, eventualmente, né, uma conduta que ela é típica, mas ela não é ilícita, ela não é contrária ao direito, seja porque eu estou sob o amparo da legítima defesa, um estado de necessidade, um estrito cumprimento de um dever legal, ou até mesmo um exercício regulado em direito. Eu estou diante aí, né, de situações que excluem a ilicitude da conduta. Então, observa, não tem crime, só que isso vai ter que ser provado dentro de um processo penal. E aí, imagine manter essa pessoa presa durante o curso do processo. Observa, eu vou prender alguém durante o curso do processo, que, eventualmente, ela tenha potencial chance de, eventualmente, ser absorvida. Veja, veja que é uma natureza muito dura, né, muito severa. E aí, hoje eu tenho, né, a terceira opção, que é justamente a medida cautelar diversa da prisão. O grande ponto que você vai observar é, você pode estar pensando aí, Júlio, quais são essas medidas? Quais são as medidas cautelares diversas da prisão que a gente tem? Isso foi inserido no Código de Processo Penal pela Lei 12.403, de 2011. É uma grande reforma. Perceba que o nosso Código, ele é da década de 40, entrou em vigor, né, no dia 1º de janeiro de 1942. E aí, a gente hoje, né, imagine, nos dias de hoje, 2017, veja, eu tenho uma forte incidência do legislador nas alterações do nosso Código de Processo Penal. Aí você pensa, Júlio, quer dizer, então, que o nosso Código, ele foi alterado? Foi, e você sabe, você sabe que o Código de Processo, ele hoje, é como a doutrina chama, é uma colcha de retalhos. A gente tem várias alterações. Eu tive uma reforma grande lá em 2008, né, a gente teve uma reforma em 2011, a gente teve algumas alterações agora em 2016, e a gente tem que saber, né, qual é a relevância disso, o que é que isso traz, né, para o nosso dia a dia. Observa aqui, hoje eu tenho lá o artigo 282, com a redação atual, com a redação diferente, com a redação nova, e o grande ponto que o aluno tem que observar aí, é porque, ainda que a gente tenha uma reforma recente, em 2011, ele ficou um pouco desorganizado. Aí você pensa, como assim desorganizado? Presta atenção, o Código de Processo Penal foi alterado em 2011, e ele diz assim, no artigo 282 do Código de Processo, ele diz, as medidas cautelares diversas da prisão, aí vai trazer qual é o procedimento. O grande ponto é que o Código, ele traz o procedimento das medidas cautelares, e não te apresenta quais são as medidas cautelares. Esse é o grande ponto. Esse é o ponto da desorganização aí do Código de Processo Penal, porque quando você tiver aí com o seu código, aí você está aí observando, você pegou o seu Código de Processo Penal, abriu no artigo 282, aí você para e pensa, quais são as medidas cautelares diversas da prisão que ele está trazendo, e como é que isso vai ser aplicado? Qual vai ser o procedimento? Quem é que pode decretar? Quem é que pode revogar essa medida? Júlio, eu estou com a medida cautelar. Eu posso perder a medida e voltar à situação anterior? É isso que a gente vai ver aqui. Então, observa, quando você perguntar assim, quais são as medidas cautelares diversas da prisão, o rol das medidas, está lá no artigo 319, e existe uma medida ainda lá no artigo 320. É por isso que a doutrina diz que hoje eu tenho 10 medidas cautelares diversas da prisão. E observa que, para a gente, no Código de Processo Penal, de fato, isso é novidade. Porque dizer que no Brasil não tinha medida cautelares diversas da prisão, isso é um equívoco, porque existia. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, a Lei nº 11.340, de 2006, tinha medida cautelares diversas da prisão. Aquele afastamento do lar, aquela proibição de manter contato com determinada pessoa, só que isso só se aplicava na incidência da Lei Maria da Penha. E hoje não. Hoje eu tenho, né, para toda e qualquer pessoa. Com o rol de medidas, né, ampliado e introduzido no Código de Processo Penal. E aí você está pensando, Júlio, e quais são essas medidas? Você pega aí o seu Código de Processo Penal no artigo 319 e 320, e vai ver a primeira medida que a gente tem, ela é o comparecimento periódico em juízo. Aí você pensa, quer dizer então que ao invés do juízo hoje prender, e ao invés dele conceder uma liberdade provisória, ele tem o meio termo. É verdade. Hoje eu não tenho mais aquela situação bem extremista. É por isso que a gente diz, a doutrina diz, que hoje encerrou a bipolaridade. Eu não tenho apenas duas opções. Hoje eu tenho a terceira opção, que é uma situação mais maleável. Eu vou colocar determinada pessoa para comparecer periodicamente em juízo, né, para justificar suas atividades. O que é que você vem fazendo? E você está trabalhando? Para onde é que você está indo? Ele vai lá, assina um termo de comparecimento, um compromisso perante a justiça, ao invés de estar preso. Veja que isso para o cidadão é muito mais viável. E se a gente for pensar lá na finalidade da pena, né, qual é a finalidade? A gente lembra lá, né, que basicamente, via de regra, é tentar, no final, por fim, ressocializar essa pessoa. Nada melhor do que, durante o curso do processo, eu já colocar esse cidadão de volta na sociedade. Claro, claro, trazendo algumas medidas, né, trazendo algumas medidas. Eu tenho ainda uma segunda medida, que é a proibição de acesso, a proibição de frequentar determinados locais. E aí você pensa, proibir o acusado, proibir o investigado, proibir o indiciado de frequentar determinados locais. Isso pode? Claro que pode. Imagina, por exemplo, né, um crime aí de lesão corporal. Imagina que, durante uma época de uma festa, imagina que, dentro de uma boate, dentro de um estabelecimento, dentro até de um restaurante, de um bar, determinada pessoa vai lá, né, após ingerir bebida alcoólica, já de cabeça quente, termina discutindo com alguém, e aí termina, né, saindo a tapa. Imagina praticando avias de fato, praticando lesão corporal. E aí o grande ponto é, se ele eventualmente praticou um crime, ele vai depois, né, estar sujeito a uma pena, uma pena, né, privativa de liberdade. O próprio Código Penal, ele vai trazer, né, o tipo penal e a respectiva pena. Imagina lá, por exemplo, uma situação de um homicídio, tá lá previsto no artigo 121, que diz lá, matar alguém. E aí lá no matar alguém, lá no preceito primário do artigo 121 do Código Penal, logo abaixo ele traz o preceito secundário, que é a famosa pena, reclusão de 6 a 20 anos, né, para o crime de homicídio. Veja, por que esse acusado deve responder o processo preso? Por que ele deve responder em liberdade? Veja, eu posso ter um meio termo, que são essas medidas cautelares. E aí, voltando lá ao caso, né, do restaurante, voltando lá ao caso da boate, voltando ao caso do crime de lesão corporal. Lesão corporal tá lá no artigo 129 do Código Penal. Veja que ele se envolveu numa determinada confusão, mas veja que ele não tem histórico, ele não tem o que a gente chama na matéria criminal de antecedentes, ele não tem, né, maus antecedentes, ele não é reincidente, ele é uma pessoa primária, uma pessoa que nunca praticou um crime. Eu posso, sem problema nenhum, aplicar uma medida cautelar. Eu vou proibir essa determinada pessoa de frequentar determinados locais, eu vou proibí-lo de frequentar bares, né, restaurantes e assimilados. Por quê? Porque quando ele vai para esse local, ele termina na ingerir bebida alcoólica, ele termina entrando em confusão e termina praticando inflações penais. Veja que hoje eu não vou trazer uma medida mais severa, eu não vou prender, mas eu também não vou deixar ele livre. Eu vou trazer algumas medidas cautelares, mas veja, diversa da prisão. Diversa da prisão. Tranquilo então, pessoal? Veja só. A Lei 9.099 barra 95, leia-se, Lei do Juizado Especial, e aí a gente tem a parte cível e criminal, o que interessa aqui para a gente é a parte criminal, que começa a partir do artigo 60, a Lei 9.099 barra 95, né, a partir do artigo 60, ela vai tratar do Juizado Especial criminal, da parte criminal da legislação. Qual é o detalhe? Essa lei, desde 95, já trazia a possibilidade dessas medidas. Observa que a gente tem um exemplo lá da suspensão condicional do processo, que eu já proibia determinadas pessoas de frequentar determinados locais. Imagina que tu furtou, imagina que o acusado furtou uma televisão, furtou um relógio, furtou um celular, um aparelho eletrônico de forma geral. Veja que ele furtou aquele aparelho eletrônico de uma determinada loja, de um determinado estabelecimento, só que a gente sabe que para essa situação, imagina o crime de furto que a gente está tratando, o furto está no artigo 155 do Código Penal, e ele diz lá, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Tem lá o preceito secundário trazendo a pena, pena, reclusão de um a quatro anos e multa. Pena de um a quatro anos, como a pena mínima não ultrapassa um ano, cabe o que a gente chama de suspensão condicional do processo. Eu vou suspender o processo dessa determinada pessoa, mas ela vai ficar sujeita a algumas condições. Uma das condições, além da reparação da coisa, da evolução do bem, desde que seja possível, uma das condições é a proibição de frequentar determinados locais. Então veja que há muito tempo, a gente já tinha essa proibição, você está proibido de frequentar lojas de eletroeletrônico, o juiz pode trazer essa determinação, até porque a lei prevê, está no artigo 89, parágrafo 1º, da lei 9099,95. Então, observa que essa proibição, que existia lá na lei de juizado, proibições que existiam lá na lei Maria da Penha, hoje eu tenho aqui, no Código de Processo Penal. E aí você está observando que a gente tem um rol, um rol que não é curto, ele tem lá nove medidas, nove situações no próprio artigo 319. Então vamos continuar quais são essas medidas. Veja só, a medida que ainda é trazida lá no próprio código, é a proibição de manter contato com determinada pessoa, que é a medida que só existia na Maria da Penha, só se aplicava no contexto da violência doméstica, e hoje se aplica para todo mundo. Proibição de manter contato com determinada pessoa. Veja, imagina, isso acontece muito em situações de atrito, situações de lesão, situações em que eventualmente eu briguei, eu me desferi contra determinada pessoa, imagina que eu tenho um desafeto, e o juiz está proibindo de eu manter contato com determinada pessoa. Eu ameacei uma pessoa. Crime de ameaça. Imagina que eu ameacei. O crime de ameaça, ele traz a possibilidade, né, de o acusado, né, poder ser processado, desde que, claro, a vítima represente. O crime de ameaça, ele precisa de representação. Aí a vítima vai lá e representa. E aí você pensa, Júlio, nesse caso, tu vai preso imediatamente. Não. O juiz, ele pode aplicar uma medida, ele pode aplicar uma medida diversa. Veja, ele não vai me prender inicialmente. Ele vai chegar, até porque, né, é um crime brando. Ele vai chegar e vai dizer, Júlio, você está proibido de manter contato com determinada pessoa. Você está proibido de manter contato com determinada pessoa. Tudo bem, eu vou ficar proibido, mas também não vou ser preso. Mas também, por outro lado, não vou ter a liberdade provisória, né, como se fosse uma liberdade plena. Como se fosse uma liberdade plena. Eu tenho ainda a proibição de ausentar-se da comarca. Imagina que você está respondendo aí um processo penal. Imagina que você está sendo investigado durante um curso do inquérito policial na comarca aí de São Paulo. Imagina, né, que numa determinada comarca, na comarca aí de Recife, em Pernambuco, veja que nesta situação, neste caso, você vai estar proibido de ausentar-se da comarca, claro, sem autorização judicial. Tu está proibido de ausentar-se da comarca, claro, sem autorização judicial. Tenho aí, né, outra medida, outra medida que é o recolhimento domiciliar. O recolhimento domiciliar. E aí, tu pensa, Júlio, quer dizer então que esse recolhimento domiciliar eu fico preso ou fico dentro de casa? Não, recolhimento domiciliar no período noturno que é diferente e tu não pode confundir, tu não pode confundir lá com a prisão domiciliar previsto no artigo 317 e 318 do Código, né, de processo penal. E aí, você observa, eu tenho aqui os roles de medidas cautelares e aí você pode, né, estar pensando aí, né, já pode surgir uma eventual dúvida aí na sua cabeça. Então, vamos aqui, né, acompanhar quais são as possíveis perguntas que a gente tem. Então, vamos aí, né, acompanhar pontualmente. Vamos observar a primeira pergunta do nosso telespectador. é possível acumulação das medidas cautelares diversas da prisão? Olá, Amanda Dantas, tudo bem? E um olá aí pra todo mundo, né, que tá acompanhando. Vejam só, ela perguntou, é possível acumulação das medidas cautelares? Esse rol que a gente tá observando aqui do artigo 319, a gente viu lá, proibição de frequentar determinado local, comparecimento periódico em juízo, proibição de manter contato determinada pessoa. Professor, isso pode ser cumulativo? Perfeitamente, sim. Veja, sanando aí a dúvida, né, da telespectadora, observa, é perfeitamente possível o próprio artigo 282, parágrafo primeiro, e aí você observa lá, né, artigo 282, né, parágrafo primeiro, ele vai me dizer que a acumulação das medidas é perfeitamente possível. Ela pode ser aplicada cumulativamente ou isoladamente, de forma isolada, sem problema nenhum. Tranquilo então, pessoal? Vamos então dar continuidade, né, ao nosso rol, o rol de medidas cautelares. E aí, veja só, né, que a gente já analisou vários incisos do artigo 2, do artigo 319, e aí vamos, né, dar continuidade. Vamos continuar aqui, né, o nosso rol de medidas, e aí você observa que a próxima tem lá, né, suspensão do exercício da função pública, suspensão do exercício da função pública, ou de atividade de natureza econômica. Também lá é uma medida cautelar, eu posso suspender, eu posso te afastar, né, da tua atividade. Imagina um funcionário público, imagina um funcionário público que praticou um peculato, um peculato previsto lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, do Código Penal, né, melhor dizendo, artigo 312 do Código Penal. Os crimes estão previstos lá no Código Penal. Praticou um peculato, e aí, eventualmente, né, a gente sabe que ele poderia ser preso. Peculato tem uma pena grave, né, uma pena alta, reclusão de 2 a 12 anos, mas ao invés de prender, eu vou suspender ele das atividades. Eu vou afastá-lo das atividades, pra quê? Pra evitar que ele pratique novas infrações, pra evitar que ele se aproprie de novos bens da administração pública, pra evitar que ele pratique novamente, né, o crime de peculato. Eu tenho lá ainda, né, a internação provisória do acusado. Imagina, ele é um doente mental, ele é um inimputável, e aí a gente sabe que lá no final do procedimento, eu vou aplicar pra ele uma medida de segurança, porque você sabe que o doente mental, ele não merece ser preso, ele merece ser tratado, né, quem diz isso? O próprio Código Penal, o próprio Código Penal, e ao invés de eu prendê-lo preventivamente, eu vou aplicar uma internação, uma internação. Eu tenho ainda o Instituto da Fiança, e aí presta atenção aqui. O Instituto da Fiança, ele é muito relevante, porque a fiança, ela sempre existiu no Código de Processo Penal. A fiança sempre existiu, só que aí qual é o detalhe? A gente tem um parâmetro, a gente tem um parâmetro para a aplicação dessa fiança. É um instituto, né, que a gente estuda quando está observando lá o tema liberdade provisória, já que a liberdade provisória no Brasil, ela pode ser com ou sem o pagamento de fiança. Eu posso conceder liberdade pagando fiança, ou ainda, né, sem pagar, porque a gente sabe, né, que ora o Código proíbe, ora eu tenho situações, né, de investigados ou acusados que não tenham condições financeiras de pagar aquele valor, de pagar o valor da fiança. O grande ponto aqui é que você pode pensar, Júlia, quem é que pode decretar essas medidas? Quem é que pode arbitrar a fiança? Vê que em relação à fiança, a gente tem um detalhe, porque tanto a autoridade judicial como a autoridade policial, e aí se você está aí agora, você está com o seu código, e você abre o artigo 322 do Código de Processo Penal, ele vai te dizer que a autoridade policial poderá conceder fiança nas infrações penais que não tenham pena máxima superior a quatro anos. Se eu pratiquei um crime, e aí pensa no furto, crime de furto tem pena de um a quatro, pratiquei uma infração penal que a pena não ultrapassa quatro anos, o delegado já pode arbitrar a fiança, sem problema nenhum. Aí tu pensa, e nos demais casos? Nos demais casos, o parágrafo único do artigo 322 vai dizer que só o juiz, só a autoridade judicial competente. Claro que tem que ser um crime afiançável, né? Se for um crime inafiançável, eu não vou poder conceder o valor da fiança. Tranquilo, então? Se for um crime inafiançável, não posso arbitrar a fiança. Vamos, então, dando continuidade. Eu tenho a medida que é tida, né? Isso aí é unânime, é a medida mais severa, que é a monitoração eletrônica. O monitoramento eletrônico, a famosa tornozeleira eletrônica, vê que isso está muito comum, né? Isso é um dissenso no dia a dia. Aí você pensa, Júlio, é verdade, isso está tão comum, porque vê que a monitoração eletrônica, ela só existia na lei de execução penal, só existia na famosa LEP, Lei de Execução Penal, na Lei 7.210, né? De 84. Lei 7.210, de 84. Existia lá, e existe ainda, né? Possibilidade da conversão da prisão, quando é um regime aberto, pela prisão domiciliar. E aí a prisão domiciliar com o monitoramento eletrônico. Hoje eu tenho isso aqui no Código de Processo Penal como uma medida cautelar. E aí veja, como a pergunta lá da colega, ela perguntou se podia acumular, observa que às vezes eu aplicar o monitoramento eletrônico sem outra medida, a medida não tem efetividade. Aí tu pode pensar, né? Como assim? Imagina uma situação de um recolhimento domiciliar. E aí eu apliquei um recolhimento e aquela pessoa, a partir das 22 horas, deve se recolher, deve ir para casa, deve ir para casa. Só que aí tu pensa, como é que eu vou fiscalizar isso? Vê que na prática a gente sabe que não tem como fiscalizar. Eu não vou poder colocar um policial na frente de cada pessoa, na frente da casa, né? De cada pessoa, para fiscalizar se ele está entrando às 22 horas. Como é que eu vou saber se às 22 horas determinada pessoa já está em casa? É o recolhimento domiciliar no período noturno. E aí o que é que eu posso fazer sem problema nenhum? Cumular a medida. Olha, eu vou cumular o recolhimento domiciliar com o monitoramento eletrônico. O monitoramento eletrônico, ele é feito via GPS. Via GPS. E aí eu vou saber a hora e o local que ele está naquele momento. E aí eu tenho como saber se ele já está em casa sem problema nenhum. Observa que na prática, né? Muita gente critica, né? Esse recolhimento domiciliar por falta, inclusive, de efetividade. Porque dizem, né? Os críticos que eu só tenho como descobrir ou se eventualmente aquele investigado, aquele acusado for parado numa blitz, ele está no carro dele, dirigindo, ele vai ter que estar dirigindo, né? É parado na blitz e aí eu identifico, opa, meu amigo, você deveria estar em casa. Ou, eventualmente, como a gente pensa que isso nunca vai acontecer, mas acredite, acontece quando o vizinho liga, né? O vizinho, imagina, vê que vizinho, o vizinho liga para as autoridades e diz, fulano, não era para estar em casa às 22 horas? Pois é, ele não está. Veja que tirando essas opções, a doutrina crítica diz que eu não teria como descobrir. E aí a gente vai lá e acumula com a tornozeleira com o monitoramento eletrônico. E, por fim, a gente tem no artigo 320 a medida cautelar, né, do recolhimento do passaporte. Pessoas acusadas, né, investigadas de forte poder aquisitivo, pelo menos em regra, se aplica essa medida cautelar. Para quê? Para evitar uma fuga. Para evitar a fuga, veja que se existem fortes indícios, né, de forma veemente de que aquele investigado e que aquele acusado pretende se ausentar do país, eu posso aplicar a medida cautelar do recolhimento do passaporte para que ele não saia, né, do nosso Estado brasileiro. Tranquilo, então, pessoal? Vamos, então, né, estudar o que a gente traz, né, como procedimento das medidas cautelares. E aí agora a gente volta para o artigo 282, porque você observou que o artigo 282, ele fala das medidas cautelares, mas não me diz quais são. E a gente teve que ir lá no artigo 309, tivemos que ir no artigo 320, tente ver qual é esse rol. Esse é o ponto. Esse é o ponto-chave, né, esse é o ponto-chave. Quem é que decreta? Porque de nada adianta o Código dizer eu tenho medidas cautelares sem me dizer quem é que vai poder aplicar. Será que qualquer pessoa do povo pode aplicar uma medida cautelar? Será que o delegado pode? Será que o juiz pode? Será que o promotor, membro do Ministério Público pode? É isso que eu tenho que observar. Porque a população, de forma geral, pensa, né, só quem pode, né, praticar qualquer medida é o juiz. É o juiz. E veja que não é bem assim. Eu digo que não é bem assim porque você sabe, inclusive, que quando a gente fala em prisão em flagrante, qualquer pessoa do povo pode efetuar a prisão. Só que aí tu pensa, e a aplicação dessas medidas? Qualquer pessoa pode? Será que o delegado pode? Será que é apenas o juiz? Isso a própria lei responde. A lei responde. E aí quando a gente vai, né, no artigo 282, e aí tu observa lá o parágrafo segundo, o parágrafo segundo, né, ele vai te dizer que, observa, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz. Júlio, então quer dizer então que quem decreta é o juiz. Correto. Você aí que está no seu curso de direito, você que está estudando, está se preparando aí para o seu concurso público, anota essa informação. Quem decreta a medida cautelar é o juiz, é o juiz. Só que, claro, ele pode decretar de ofício ou a requerimento ou a pedido. E aí tu pensa, quem é que pode pedir então, Júlio? Eu já notei aqui que quem decreta é o juiz. Mas ele pode decretar de ofício, ou seja, não precisa de provocação ou pode ser a requerimento. A lei está me dizendo, quem é que pode pedir? O parágrafo segundo do artigo 282, quando tu continua a leitura, ele vai me dizer, requerimento das partes ou quando no curso da investigação, e aí vamos tentar interpretar o artigo. Ele fala, a requerimento das partes, se ele está falando em parte, é porque já tem processo. Porque vê que lá no inquérito, lá na investigação, não há partes, não tem processo, eu não tenho, né, partes. No inquérito policial, eu tenho o quê? Mero suspeitos, meros investigados, e eu tenho um delegado de polícia presidindo inquérito policial. Eu não vou ter partes, partes, eu vou ter dentro do processo. É por isso que o artigo diz, a requerimento das partes, ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial, ou requerimento, né, do membro do Ministério Público. Então, você percebeu que o juiz decreta, mas as partes podem pedir, se eu tiver claro, no curso do processo, o delegado pode também pedir, e o Ministério Público pode também pedir, sem problema nenhum. lembra que tem que sempre ser de forma fundamentada. Quando você pensa no fundamento, a gente lembra logo, a própria Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9, Constituição Federal, artigo 93, inciso 9, diz que toda e qualquer decisão, ela deve ser fundamentada, ela deve ser motivada. Não seria diferente aqui para as medidas cautelares. Eu aplico a medida cautelar, eu juiz, autoridade judicial, e aí sempre de forma fundamentada, justificando, até para trazer o porquê daquela incidência, daquela medida. Julio, como é que eu vou observar? Como é que eu vou aplicar cada medida em si? Porque a gente viu que existem várias, existem 10 medidas. Como é que eu vou saber qual é a mais adequada? É justamente isso. Porque o inciso 1º e o inciso 2º do artigo 282, ele vai dizer que para se aplicar a medida cautelar, eu devo observar a necessidade e a adequação da medida. Ver que não é todo mundo que vai ter direito às medidas cautelares, a depender da pessoa e a depender do crime, eu não vou ter uma medida adequada ao caso concreto. Pensa aí, né? Imagine que a gente está adiante de situações de autos criminosos, de um criminoso realmente, de uma criminalidade altíssima, o camarada já reincidente, o camarada praticou um crime grave tido pelo ordenamento jurídico. A gente está adiante de uma pessoa de alta periculosidade e aí tu vai observar a medida cautelar para esse camarada, não tem. Não tem medida adequada. Vê que o próprio inciso 1º do 282 me fala da necessidade para a aplicação da medida e o inciso 2, ele vai me dizer a adequação da medida, a adequação, a gravidade da medida. E aí você deve, né, estar aí, né, juntando tanta informação, porque de fato, né, é um tema que traz muita informação, e pode estar até criando uma dúvida aí na tua cabeça quanto à questão de qual medida eu vou aplicar, quem pode decretar. E aí pra gente, né, poder respirar aqui, né, no raciocínio, aí na ideia aí na tua cabeça, vamos aqui chamar a segunda dúvida. Vamos para a segunda pergunta. O delegado de polícia pode decretar medida cautelar? Olá, Raquel. Raquel dos Santos aí, né, feliz aí de estar participando aí do nosso programa. Veja, o delegado de polícia, ele pode decretar? Raquel, veja só, em regra, a gente acabou de observar o procedimento que quem aplica medida cautelar é o juiz, é o juiz. Então, veja, muito cuidado, porque é muito comum se dizer por aí, delegado pode decretar medida cautelar. E a gente vê, né, eu já vi, já vi várias delegacias, o delegado vai lá e chega e diz, olha, você está proibido de ter contato com fulano, você está proibido de frequentar determinado local. Veja, isso não pode, viu? Isso é algo corriqueiro e a gente tem que tirar a prática, né, da nossa vida. E principalmente você aí que está, né, se preparando para concurso público eventualmente, porque isso não vai estar na tua prova. Tu não pode, né, querer burlar a lei pelo código. Quem decreta, a gente leu aqui, não tem dúvida, é o juiz. Mas veja que a pergunta não vem do nada. É porque existe, é verdade, uma medida que o delegado, ele pode. Tem uma medida que o delegado pode, que é a medida da fiança. Observe que eu tenho diversas medidas cautelares e uma delas é a fiança, é o instituto da fiança. E esse instituto pode ser, sim, decretado pelo delegado de polícia. Júlio, como é que o delegado ele vai arbitrar essa fiança? Como é que ele vai analisar o caso concreto? Ele vai analisar as condições econômicas, né, do investigado sem problema nenhum. Imagina que tu praticou um crime de furto e a gente trouxe esse caso, trouxe o exemplo, pena de 1 a 4 anos, reclusão de 1 a 4, pena máxima 4 anos, qual é o ponto aqui? O delegado, ele já pode conceder, ele já pode arbitrar a fiança. O próprio artigo 322 autoriza. Aí tu pode estar pensando, e qual é esse patamar? De quanto a quanto eu vou arbitrar essa fiança? Vê que isso está no artigo 325 do Código de Processo Penal, artigo reformado, alterado pela Lei 12.403. Se tu abrir o teu código agora, tu vai ver lá no final do artigo 325, que ele diz assim, redação determinada pela Lei 12.403, 2011, e ele vai me dizer lá, né, que a fiança será na seguinte proporção. O inciso 1 diz, de 1 a 100 salários mínimos, desde que a pena máxima do crime não ultrapasse 4 anos. Esse é o patamar do delegado. Então, observa, a medida cautelar que o delegado pode aplicar é a fiança, e ele vai ter que se limitar entre 1 e 100 salários mínimos. Vê que o código nesse ponto está atualizado, porque já fala em salários mínimos, né, por diversos artigos o código fala em RÉs. Veja, está desatualizado, mas nesse ponto está tudo ok, de 1 até 100 salários mínimos. E observa que a depender da situação econômica do preso, ele ainda pode aumentar essa fiança. Ele pode aumentar de até mil vezes. Então, se você estava achando que a fiança era pouca, lembra que o legislador, lembra que o código autoriza o delegado a aumentar de até mil vezes. Mil vezes. Aí, tu parou e pensou, e se ele for pobre? E se a condição econômica dele não for tão elevada? O código diz que eu posso diminuir de até dois terços. Eu posso diminuir o valor de até dois terços. O que o delegado não pode, e aí muito cuidado, é dispensar o valor da fiança. Quando a gente estuda a liberdade provisória, a gente vê que a liberdade provisória sem fiança, no caso da pobreza, no caso da situação econômica do acusado, do agente e do investigado, ela só pode ser dispensada pela autoridade judicial. Está lá no artigo 350 do Código de Processo Penal. Tranquilo? Então, vamos aí, continuando ao nosso procedimento das medidas cautelares. E eu tenho que saber, claro, se é possível a revogação dessa medida cautelar. Aí você pensa, Júlio, como assim? Eu apliquei a medida cautelar do comparecimento periódico, do recolhimento domiciliar, da proibição de frequentar determinados locais. Aí imagina, porque o camarada, de certa forma, ele fica limitado. Mas veja, isso é uma questão razoável. É melhor estar preso ou é melhor estar solto e proibido de frequentar determinados locais? Muito melhor estar em casa sendo proibido de frequentar determinados bares e assimilados. Só que aí qual é o ponto? Eu vou ficar proibido, Júlio? Até quando? Até quando? Leia-se. É possível a revogação da medida cautelar? Sim ou não? Veja, a medida cautelar é aplicada e ela pode, sem problema nenhum, ser revogada. Ser revogada. O juiz é a parte legítima para decretar e ele é a parte legítima eventualmente para revogar a medida. Se ele verifica que não há mais necessidade, ele vai lá e revoga a medida sem problema nenhum. Lembra que quando a gente viu no inciso primeiro e no inciso segundo do 282, eu tenho que ter necessidade e adequação. A medida, ela não é mais necessária. Se ela não é mais necessária, leia-se, se ela não tem mais necessidade para o caso concreto, eu vou revogar sem problema nenhum. o que tu não pode colocar na tua cabeça é que existe um prazo. Não existe um prazo para a medida. Veja aqui, eu não tenho como prever e colocar. Você está proibido durante dois meses, durante seis meses, durante um ano. Não tem prazo. O que a gente diz é que quando se fala em duração, quando a gente fala de prazo de medida cautelar, a gente está diante da cláusula rebus sic estântibus, é a cláusula rebus sic estântibus, é um termo em latim. E aí você pensa, o que seria isso? É a famosa teoria da imprevisão, porque é imprevisível quando vai desaparecer a necessidade. Era necessário por esses fatos. Veja, quando não vai ser mais necessário? Eu não tenho como mais saber. Eu não tenho como porque é imprevisível, vai depender do caso a caso. Imagina que uma determinada pessoa se envolveu numa confusão dentro de um estádio de futebol. Ela está proibida de frequentar determinados estádios, proibida de frequentar determinados locais na proximidade daquele estádio. Para quê? Para não se juntar com outras pessoas, pessoas aí de torcidas organizadas, por exemplo, e se envolver em confusão. Aí imagina que acabou na tua cidade o campeonato. Não está tendo mais futebol, não está tendo mais jogo. Imagina que não tem mais necessidade daquela medida. Veja que eu vou lá e revogo, sem problema nenhum. Juli, se é eventualmente surgir a necessidade, se reaparecer essa necessidade, eu posso decretar novamente? Sem problema nenhum. Veja, é imprevisível, é teoria da imprevisão. Eu não tenho como prever quando a medida vai ser desnecessária, mas não tenho como prever se ela vai voltar a ser necessária. Tem problema nenhum. Agora lembra que a revogação ou a substituição da medida, ela é feita pela autoridade judicial, ela é feita pelo juiz. Tranquilo então? Lembra que é o juiz que vai revogar, é o juiz que pode substituir, porque observa, se a gente fala em necessidade, a gente tem que entrar juntamente com a adequação. Aquela medida para aquele determinado momento, para aquele caso concreto, era adequada. Mas aí a investigação ela foi caminhando, o processo ele foi seguindo e eu não tenho mais aquela medida correta para aquele caso, ela não é mais adequada. O juiz ele pode substituir sem problema nenhum. É o juiz que vai ou revogar a medida, leia-se, afastar a medida ou substituir a medida daquele caso concreto sem problema nenhum. Aí você pensa, né, Júlio, se eu estou diante de uma situação então que o juiz negou a aplicação da medida cautelar ou ainda o juiz negou a aplicação da medida cautelar ou ele aplicou a medida cautelar. Imagina que o acusado, ele tem um advogado, imagina que do outro lado eu tenho uma acusação membro do Ministério Público. É possível, já que se a gente está dizendo que o legítimo é o juiz, é possível, já que a gente está dizendo que aí é uma decisão judicial, é possível recorrer. Eu posso impugnar a decisão judicial, eu posso impugnar a decisão judicial que decreta uma medida cautelar ou ainda que não decreta tal medida cautelar? Sim, perfeitamente. E eu queria a tua atenção nesse ponto, né, por algo que tu vem ouvindo no teu dia a dia, por algo tu que já é formado em direito, né, ouviu lá na época da faculdade, aí tu pensa, né, o que, Júlio? O artigo 581, inciso 5º, artigo 581, ele trata do recurso em sentido estrito. O inciso 5º, se você estiver aí com você, você vai observar que ele diz assim, que conceder, negar, arbitrar, caçar, ou julgar inidônia a fiança, mas veja que ele continua, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Eu queria que tu observasse esse ponto que diz assim, indeferir requerimento de prisão preventiva. Vamos acompanhar. Júlio, imagina que o delegado de polícia, ele solicitou, ele fez o requerimento da prisão preventiva e o juiz negou. Imagina que, eventualmente, o Ministério Público, imagina que eu estou no curso do processo. O MP, no curso do processo, foi lá e pediu, né, uma prisão preventiva. E aí, a gente tem que fundamentar a prisão preventiva, imagina que foi na conveniência da instrução criminal, que aí, aquele caso famoso, o acusado, ele está ameaçando as testemunhas. O acusado está ameaçando a testemunha e aí, o que é que o promotor, ele prefere? Ele prefere prender o acusado para que o acusado não ameace a devida testemunha para que o processo siga seu reto normalmente. O grande ponto aqui é que, eventualmente, o juiz, ele negou, ele negou a prisão, ele não decretou a prisão preventiva, ele não, né, expediu o mandado de prisão. E aí, qual é o ponto? O MP, o promotor, o membro do Ministério Público, ele vai ingressar com recurso. E qual recurso? Recurso em sentido estrito. Júlio, mas aqui, a discussão era em relação à negação da medida cautelar e qual o recurso cabível. É o mesmo? É o recurso em sentido estrito. Aí, sabe qual é o problema? É porque, quando a gente pede, imagina que o MP pediu uma monitoração eletrônica, imagina que o membro do Ministério Público pediu o afastamento. Veja, se ele está ameaçando a testemunha, eu vou, inicialmente, o que? Traz uma medida menos severa. Eu vou aplicar uma medida cautelar de proibição de manter contato com determinada pessoa. Você está proibido de manter contato com determinada pessoa, com aquela testemunha, para evitar que isso traga alguma incidência lá no depoimento da testemunha. Aí, muita gente está pensando, Júlio, mas o código não está dizendo que cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que nega uma medida cautelar. Está dizendo que nega a prisão preventiva. Veja, prisão preventiva é medida cautelar, só que aqui a gente está trazendo o caso de negar medida cautelar diversa da prisão. Cabe e reze também? Cabe. Sabe qual é o problema do aluno? É porque o aluno, ele vem trazendo a informação antiga de que ele aprendeu na faculdade. É verdade. Que o rol do artigo 581, ele é taxativo. Que o rol do artigo 581, ele traz números cláusulos, é aquele rol, ponto e acabou. Ele é taxativo, mas cuidado, esse pensamento, ele é equivocado, por quê? O próprio código de processo penal, no artigo 3º, ele diz que o código de processo penal, ele diz que a lei processual penal, artigo 3º do CPP, diz que a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais de direito, interpretação extensiva. Se o código está dizendo, lá no inciso 5º do artigo 581, que cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que nega a prisão preventiva, cabe perfeitamente contra a decisão que nega uma medida cautelar diversa da prisão. Lembra dessa informação, que se é o diferencial, se é o diferencial, por quê? Porque isso era algo que a doutrina não trazia e hoje a doutrina já fala isso de forma bem tranquila. Então, lembra, se tu já se formou há um tempo e aí tu está assistindo aqui a nossa aula para se atualizar, lembra que isso é perfeitamente possível também no caso dos rolos das medidas cautelares. Veja, basta tu lembrar lá da situação do artigo 581 ainda inciso 1º. Ele diz que cabe recurso em sentido estrito da decisão que não receber a denúncia ou queixa. Claro que da decisão que não recebeu o aditamento da denúncia ou queixa, também cabe recurso em sentido estrito. Então, muito cuidado com essa informação que muita gente fala por aí de que o rol é totalmente taxativo. Lembra, ele cabe em interpretação extensiva. O próprio artigo 3º, é engraçado que a gente tenta estudar a matéria de forma isolada, mas tu tem que ver todo o conhecimento. O que é que o código me traz? O que é que eu vou observar? Então, percebe que o recurso cabível é aqui, se alguém te perguntar, recurso em sentido estrito. Tranquilo? Continuando, então, as medidas cautelares diversas da prisão, você percebe que é um tema importantíssimo, um tema de muita informação aí no contexto da legislação criminal e a informação, ela sempre vem da própria lei, vê que a gente vai sempre interpretar o que a lei diz. O que a lei está trazendo, tu vem e aplica sem problema nenhum. Então, vamos aí, dar continuidade ao nosso tema e observar se é possível o descumprimento das medidas cautelares. E aí, vê só, quando a gente fala de cumprir a medida cautelar, tu sempre pensa, se eu estou aplicando a medida cautelar, eu posso descumprir sem nenhum problema. E aí, eu tenho que ter uma efetividade, eu tenho que ter uma efetividade, eu não prendi porque eu apliquei uma medida cautelar diversa. Só que aí, tu pensa, Júlio, esse acusado que praticou uma infração penal, que eu apliquei para ele uma medida cautelar diversa, ele pode eventualmente ser preso? Porque ele não está preso, ele está solto. Ele pode ser preso? Ele pode. Veja que, a depender do caso concreto, ele descumprir uma medida, ele pode ser preso em última hipótese. É o que a doutrina chama de última rácio. Observa que, a prisão, hoje, no ordenamento jurídico brasileiro, pela prática, parece que não, Mas, na teoria, a prisão é a última medida. É uma medida severa e é a última medida. O grande ponto aqui é que tu vai observar o texto do artigo 282, o parágrafo 4º, ele diz assim, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida e por outra incumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Desde que estejam, claro, presentes os requisitos da prisão preventiva. Só que aí, observa, tu deve estar pensando, Júlio, se ele descumprir a medida, o juiz, ele não vai prender de cara, não vai. Ele pode impor outra incumulação, ele pode, lembra lá do caso do recolhimento domiciliar, eu posso vir e impor monitoramento eletrônico em conjunto, eu posso substituir a medida. Tal medida não é mais necessária, eu vou substituir a medida ou, em último caso, eu posso decretar a prisão preventiva. Ver que essas são as consequências, o que acontece quando alguém descumpre uma medida cautelar. E aí, sabendo disso, trazendo essa informação, vamos para a nossa terceira pergunta. Vamos aí para a terceira pergunta. O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão caracteriza o crime de desobediência? Olá, Luana, o descumprimento das obrigações impostas, o descumprimento das medidas cautelares, gera a responsabilização criminal pelo crime de desobediência? Não. Não, a gente sempre pensa assim, né, se quem é o legítimo para decretar é o juiz, o juiz decretou a medida cautelar e eu descumpri a medida cautelar, eu vou responder pelo crime de desobediência? Não, não. Aí você diz, por que não? Porque nesse caso, apesar de eu estar infringindo, né, uma decisão judicial, veja que o próprio artigo 282, o parágrafo 4º, que é aquele que a gente estava observando exatamente neste momento, ele já traz as consequências do descumprimento, as consequências para o descumprimento, né, das medidas cautelares. Então, não se aplica, né, para esse caso, o crime, a responsabilização criminal pelo crime de desobediência. Veja que sempre que um dispositivo já traz as consequências, você não pode, né, responsabilizar ele pelo crime de desobediência. Imagina que você está com recolhimento domiciliar e aí você está indo, né, imagina aí, né, passear na estrada, você está indo para alguma festa, indo para algum local, né, durante o período noturno, de madrugada, e você é parada numa blitz, você é abordada numa blitz, e aí a polícia, né, vai saber, diante daquela infração, diante daquela ocorrência, que você está descumprindo o medo de cautelar. Você responde pelo crime de desobediência? Não. Júlio, e aí, faz o quê? Veja que a gente estava falando aqui, eu vou substituir a medida, eu vou impor outra encumulação, ou em último caso, decretar a prisão preventiva. Vê que eu não preciso seguir uma ordem, não existe uma ordem a ser seguida, mas também não coloque na cabeça também que o descumprimento gera prisão. Nenhuma prisão preventiva, ela é automática. Toda e qualquer prisão deve ser fundamentada. Toda e qualquer prisão deve ser fundamentada. Tranquilo? aí você pensa, Júlio, a gente viu lá no artigo 282, parágrafo 4º, que o assistente de acusação, ele pode requerer também a medida cautelar, a substituição da medida no caso de descumprimento. E quem é o assistente? Esse é o ponto. Quem é o assistente? Essa é a grande novidade do Código de Processo Penal. Porque o artigo 268 do Código de Processo Penal, ele vai falar lá do assistente de acusação, ele vai dizer que será admitido nos crimes de ação pública o assistente, a habilitação do assistente para ajudar o Ministério Público. E aí você deve estar pensando, certo, e quem é o assistente? O assistente nada mais é do que o ofendido. O ofendido é a vítima do crime. Imagina que João foi vítima de um crime de roubo. João é a vítima. João é o ofendido. Ele pode se habilitar, já que eu sei que o crime de roubo é ação penal pública. Imagina que eu estou diante de um crime de furto, ação penal pública. Veja que eu posso me habilitar como assistente sem problema nenhum. A grande questão é que hoje eu tenho mais uma pessoa para poder pedir a manutenção ou a substituição ou a decretação de uma medida cautelar no caso de descumprimento. O assistente de acusação. Sabe qual é o grande ponto? O porquê a gente não tem informação de que o assistente também pode? Sabe porquê você não sabe? Porque a gente está acostumado ao artigo 271. É o artigo 271 do Código de Processo Penal que vai me dizer o que é que o assistente pode fazer. E o assistente, ele pode, né, tá lá, requerer perguntas da testemunha, ele pode, né, sem problema nenhum, requerer provas, ele pode aditar libelos articulados, lembrando que o termo libelo lá do código, né, já não existe mais. Veja que ele pode, né, recorrer nos recursos interpostos, né, pelo MP, ele pode arrasoar ou nos recursos interpostos por ele mesmo, no caso em que a lei admite, né, só que observa que hoje ele pode também requisitar, ele pode requerer, né, a aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão. A aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão. Tranquilo, então? Então, observa aqui, quem decreta é juiz, mas você vai perceber que o assistente de acusação, ele pode, né, pedir a aplicação da medida cautelar no caso de descumprimento. Vê só, tu não vai dizer que o assistente, ele pode pedir em qualquer hipótese, porque o assistente, ele só pode pedir a partir do momento que ele exista. Veja, delegado existe no inquérito, mas assistente não existe na fase investigativa. Se só cabe assistente, diz o artigo 268 do Código de Processo Penal, se só cabe assistente da acusação em todos os termos da ação penal, não cabe assistente na investigação, porque, veja, na investigação, eu ainda não vou ter a figura, né, eu não vou ter a figura do assistente, já que ele só pode se habilitar a partir do momento que existe a ação. E enquanto não ocorreu trânsito em julgado, dá determinada decisão, dá determinada sentença. Está lá no artigo 269 do Código de Processo Penal, enquanto não transitar em julgado, será admitido, né, a habilitação do assistente, e ele pegará a causa no estado em que se encontrar. Se eu entrar no início, eu vou praticar os atos, né, desde o início, mas imagina que eu entro, né, já no meio, já depois da audiência de instrução. A título de exemplo, se o assistente se habilita depois da audiência, ele não vai poder fazer mais perguntas da testemunha, ele não vai poder requerer perguntas, já que eu só posso requerer perguntas, né, se eu entrar antes da audiência, já que o artigo 269 me diz, eu vou pegar a causa no estado em que se encontrar. Então, lembra lá da grande novidade, assistente pode requerer medida cautelar diversa da prisão no caso de descumprimento. Tranquilo, então, pessoal? Então, observa, né, que a gente trouxe aqui na aula de hoje as medidas cautelares diversas da prisão, viemos tratando aqui, né, de diversos pontos, né, a gente tratou aí, né, de quem pode decretar, a gente viu inicialmente quais são as medidas, que isso é relevante, antes de qualquer coisa, eu tenho que saber quais são as medidas, a gente viu quais são as medidas, a gente viu também, né, quem pode decretar, a gente viu que quem decreta é juiz, mas tem lá a fiança que o delegado pode decretar, ele vai lá arbitrar a fiança, a gente viu o que é que acontece no caso do descumprimento, né, foi até uma dúvida aí do telespectador, né, dos nossos alunos, veja que no caso do descumprimento não gera crime de desobediência, o próprio parágrafo quarto vai trazer qual é a consequência, a gente viu também a situação da revogação dessas medidas, e a gente discutiu a questão aqui do prazo, que não existe um prazo efetivo para as medidas cautelares. Tranquilo, então, pessoal? Eu lhe aguardo, né, na nossa próxima aula que a gente vai dar continuidade tanto às mídias de natureza pessoal quanto ao tema prisão. Vamos tratar de forma mais detalhada das prisões, as prisões que estão presentes no nosso processo penal. Um forte abraço e até a próxima aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E aí Legenda Adriana Zanotto